Seja bem-vindo a São Joaquim. Um momento, 13 graus à tarde, visibilidade zero, chuva e vento forte. São Joaquim. De Urubici para São Joaquim, a gente vem pelo Snow Valley. A gente... 59 quilômetros, não dá nem para fazer digestão. Aqui é tranquilo demais. Aí de São Joaquim amanhã eu vou para Lages, Vacaria, Caxia do Sul, tudo é perto. Caxia do Sul e Gramado, né? Daqui para Gramado, de Lages para Gramado é 300 quilômetros, 340. Para quem roda mil todo dia. Café pequeno. Mas aqui já para amanhã Lages já vai ter mais problema, né? Porque tem carreta. Mas aqui é tranquilo.